Música Olá, boa noite. Acompanhe agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Dia mundial de combate ao câncer. Para marcar a data, foi inaugurado no Rio de Janeiro o Centro de Diagnóstico do Câncer de Próstata. A ideia é aumentar o diagnóstico precoce e aumentar as chances de cura dos pacientes. O Centro de Diagnóstico do Câncer de Próstata vai atender pacientes do Sistema Único de Saúde. Com a indicação do urologista, será possível fazer a biópsia em um curto espaço de tempo, aumentando as chances de cura da doença. Algumas pesquisas dizem que um homem acima de 50 anos, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, 50% deles não se submeteram a qualquer tipo de exame de próstata ou de diagnóstico a partir dos 50 anos. Isso é grave. Doente diagnosticado precocemente, e a gente diz precoce, quando tem um mínimo de lesão, tem a chance de 90% de cura. O contrário disso, se você deixa passar, esse aumento de câncer passa a ser 40% da chance de falecer dessa doença. Então nós temos um divisor de águas. A biópsia vem para coroar o diagnóstico precoce, que a gente sempre, insistentemente, está falando sobre isso. O câncer de próstata é um dos mais comuns entre os homens brasileiros e o segundo que mais mata. São cerca de 14 mil mortes por ano no país. Com o novo centro, a ideia é reduzir o tempo de espera pela biópsia e com um diferencial, sem dor para os pacientes. E esse centro diagnóstico vem e traz para nós o conceito da biópsia sem dor, em que nós teremos o auxílio da anestesiologia. E esse centro, além de fazer o diagnóstico e incentivar a questão do diagnóstico precoce do câncer de próstata, vai fazer com que todos esses pacientes tratados por nós, no início do seu tratamento, na descoberta de sua doença, comecem sem dor. Isso é um grande avanço para nós. De acordo com o Ministério da Saúde, em seis anos, os recursos para tratamentos oncológicos aumentaram em 47%. Nesse mesmo período, foram realizados mais de 26 milhões de procedimentos em radioterapia, quimioterapia, cirurgias oncológicas e exames preventivos de mamografia e papanicolau. O Sistema Único de Saúde oferece ainda oito tipos de medicamentos para o tratamento do câncer. O ministro da Saúde participou da inauguração do novo centro de diagnóstico do câncer de próstata. Para Ricardo Barros, a ampliação de serviços como este marca uma mudança de paradigma do governo, que quer priorizar o usuário da rede pública de saúde. Serão 3.600 diagnósticos anualmente para iniciar o tratamento precocemente, para ter mais possibilidade de cura, para ter mais conforto para os pacientes. Portanto, faremos aqui, estamos suprindo aqui uma falha do sistema, que é a estrutura para câncer de diagnóstico de próstata, e que nós possamos, com essa estrutura, dar à população do Rio de Janeiro a segurança de poder iniciar o tratamento o quanto antes, e com isso, evidentemente, diminuir o risco de metástase e aumentar a possibilidade de cura. O ministro falou ainda sobre a central de regulação no Rio de Janeiro, que deve garantir mais agilidade e transparência no atendimento aos usuários do SUS, por meio de uma fila única. Ele também anunciou a renovação de contratos temporários para profissionais de hospitais federais do Estado. As condições de contratação são as mesmas, apenas a especialização das pessoas que serão contratadas será adequada à especialização dos hospitais federais, que agora têm uma visão de complementar a necessidade assistencial do Rio de Janeiro, Estado e Município, e, portanto, deverão ofertar aqueles serviços que a população precisa, onde há necessidade da oferta de serviços. Então, nós vamos especializar os hospitais e suprir pessoas para essa especialização a partir de janeiro, com a renovação de 2 mil contratos. O Ministério da Saúde vai fazer a entrega de 2 milhões e 600 mil kits para a higiene bucal para cerca de 750 mil pessoas indígenas de todo o país. Ao todo, foram investidos 4 milhões de reais na compra dos produtos. A distribuição dos materiais de higiene bucal tem o objetivo de garantir o acesso da população indígena aos produtos para a higiene bucal e, com isso, reduzir o número de doenças. Os kits de higiene vêm com uma escova adulta ou infantil, creme e fio dental. O Banco Central do Brasil publicou nesta segunda-feira norma que altera a sistemática de compensação de cheques. Pelas novas regras, a compensação de cheques vai passar a ser feita em um dia útil para todos os valores, inclusive para cheques abaixo de 300 reais. O prazo atual é de dois dias úteis. A unificação da compensação vai permitir mais eficiência, além de reduzir custos operacionais e financeiros. A utilização desse meio de pagamento vem caindo entre os brasileiros. De março de 2005 a outubro de 2017, por exemplo, o número de cheques processados por mês caiu de 170 milhões para 42 milhões. O prazo para os bancos e o sistema de compensação se adequarem às novas regras é de até 180 dias. O presidente Michel Temer recebeu alta do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Na sexta-feira ele fez angioplastia em três artérias coronárias. Quem explica é o repórter José Luiz Filho. O presidente Michel Temer deixou o hospital de helicóptero pouco depois das 10 horas da manhã e seguiu para um heliporto na zona oeste de São Paulo e de lá foi de carro para a casa dele na mesma região, de onde saiu para Brasília. O médico particular dele, o cardiologista Roberto Calil Filho, falou sobre as recomendações e como deve ser a rotina do presidente nos próximos dias. Ele está bem, a recomendação, o presidente segue bem as recomendações médicas, as medicações, então acho que foi tudo bem. Já pode cumprir uma agenda e a recomendação é cumprir uma agenda um pouquinho mais leve. O presidente chegou aqui ao Hospital Sírio-Libanês em São Paulo na noite de sexta-feira. Ele passou por exames que apontaram obstruções de 90% em três artérias localizadas na principal região do coração. Os médicos então optaram por submetê-lo a uma angioplastia nas artérias afetadas, com a colocação de estente em duas delas. Esse procedimento é a desobstrução da artéria que leva sangue até o coração, que esteja bloqueada total ou parcialmente por placas de gordura. E isso é feito com o uso de um catéter com um pequeno balão na ponta. Já o estente é uma prótese de malha metálica em formato espiral ou de tubo, que é colocada no interior da artéria para mantê-la dilatada e assim evitar uma nova obstrução do vaso. Segundo o cardiologista Roberto Calil Filho, que comandou o procedimento, não foi uma emergência, mas era preciso fazer angioplastia para diminuir o risco de um infarto e tudo correu dentro do esperado. Se tratou uma artéria principal e as outras duas secundárias, com colocação de estente em duas artérias e uma só foi feita angioplastia sem colocação de estente. O presidente Michel Temer passou o fim de semana internado em repouso na companhia das filhas que se revezaram ao lado dele. O presidente também recebeu algumas visitas, como a do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e do ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab. Por conta dessa internação do presidente brasileiro, a visita do presidente da Bolívia, Evo Morales, ao Brasil nesta segunda-feira foi adiada e o governo brasileiro está em contato com as autoridades bolivianas para a definição de uma nova data. De São Paulo, José Luiz Filho. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.